Um dos símbolos do Natal, o presépio, foi trabalhado pelas mãos de vários artistas para o tradicional concurso da FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto. Confira! Uma das mais famosas representações do nascimento do menino Jesus, o presépio é presença certa nas casas de famílias que gostam de manter a tradição do Natal. Aqui na Galeria da Fieng, a tradição é o concurso de presépios. Há 43 anos a FAOP promove esse concurso de presépios. O intuito de preservar as tradições natalinas, de fomentar o espírito de paz, o espírito de Natal. São duas premiações. A primeira, feita por um júri artístico, que escolheu esse presépio como o mais original e criativo de todos. São cinco no jurado, aí cada um vai e faz a sua escolha com o seu critério. Aí dentro disso não houve um consenso de coincidir o primeiro lugar. Então nós tivemos que votar os cinco e discutir o que a gente acharia naquele que acabou recebendo o primeiro lugar. Foram levados em conta a criatividade e a originalidade dos artistas, que apresentaram obras com todo tipo de material e tamanho. Este foi o presépio que ficou em segundo lugar no júri artístico. Pode até parecer que ele não tem nada de mais, a não ser pelo fato de que ele é menor que a minha mão. E em terceiro lugar, este feito totalmente de arame. Agora a votação segue para o júri popular. O público vai poder escolher o presépio mais bonito, exceto o que foi escolhido pelos jurados até o dia 6 de janeiro. É, nos últimos tempos a gente tem notado que o Natal tem virado muito um comércio. E a ideia de manter a tradição de fazer presépios, ela chama muito mais para a festa religiosa, para a família, para a questão de que o Natal não é só compra. E eu acho que essa amostra que nós temos aqui, ela expressa muito bem isso, porque tem presépios com todos os tipos de materiais. presépios que podem ser confeccionados em casa, artesanalmente, mas que fazem com que a pessoa que se debruçou sobre esse trabalho, reflita sobre o Natal, reflita sobre a importância de se ter uma cultura de paz em nosso país. presépios que podem ser confeccionados em casa, com a luz e com a luz e com o amor, eu sou contente, 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 O resultado da votação popular sai no dia 7 de janeiro. Os pré-exépticos estão expostos na galeria da FIENG, que fica na Praça Tiradentes.